TARDE DEMAIS TARDE DEMAIS PRA CHORAR AGORA É CEDO DEMAIS PRA ESQUECER UM GRANDE AMOR QUE EU SÓ FUI DAR VALOR DEPOIS DE TE PERDER MADRUGADA A VANÇA DE ENCONTRO A NOVA ORORA E O MEU SONO A SOLIDÃO MANDOU EMBORA HOJE SENTI CALAFRIO DO ABANDONO SÃO SINTOMAS DE QUEM PERDE QUEM SE AMA JAMAIS PENSEI QUE SEU ADEUS DOESSE TANTO MAS NO ENTANTO EU NADA FIZ PRA EVITAR SE EU CONHECESSE E A SENSAÇÃO DA SOLIDÃO TE DIRIA POR FAVOR AMOR NÃO VA AGORA É TARDE DEMAIS PRA CHORAR AGORA É CEDO DEMAIS PRA ESQUECER UM GRANDE AMOR QUE EU SÓ FUI DAR VALOR DEPOIS DEPOIS DE TE PERDEÊ AGORA É TARDE DEMAIS PRA CHORAR AGORA É CEDO DEMAIS PRA ESQUECER UM GRANDE AMOR QUE EU SÓ FUI DAR VALOR Depois de te perder Jamais pensei que seu adeus doesse tanto Mas no entanto eu nada fiz pra evitar Se eu conhecesse a sensação da solidão Eu te diria, por favor, amor não vá Agora é tarde demais pra chorar Agora é cedo demais pra esquecer Um grande amor que eu só fui dar valor Depois de te perder Agora é tarde demais pra chorar Agora é cedo demais pra esquecer Um grande amor que eu só fui dar valor Depois de te perder Depois de te perder Depois de te perder Um grande amor que eu só fui dar valor